Olá pessoal, tudo bom? Bom pessoal, hoje eu vou passar algumas dicas para vocês que querem adquirir um filhotinho e já tem um animal adulto em casa, né? Então isso é uma pergunta muito comum que eu recebo nas mensagens do WhatsApp quando os clientes ligam interessados aqui para o canil em adquirir um filhote. Aí me fala o seguinte, Léo, eu estou pensando em comprar outro filhotinho que eu acho que meu cão, ele está muito triste, ele está querendo um amiguinho, acho que ele fica muito tempo sozinho, então eu quero comprar um filhote e quero saber como fazer essa primeira socialização, como apresentar o filhote para o meu cão que eu já tenho em casa. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é se o seu filhote, se o seu cão, aliás, o cão que você já tem aí em casa, se ele é infeliz sozinho, né? E você, como tutor dele, você tem que saber disso. Se ele está sozinho e está triste ou se ele já está adaptado à sua rotina, porque os cães se adaptam muito bem aos nossos horários, à nossa rotina, né? Então veja isso, veja se o seu animal está deprimido, se ele precisa mesmo de um amiguinho, se ele vai se sentir melhor com a presença de outro cão dentro de casa. Veja também se o seu cão, ele é um cão sociável, né? Quando você vai fazer passeios com ele, ou quando você leva num banho mitosa, num pet shop, sai em algum lugar e ele tem interação com outro cão, como que é essa interação? Como que ele reage? Ele é um cão que fica retraído, que abaixa a cauda, ou que rosna para o outro animal, que é agressivo, como é que é? Ele late muito quando vê outro cão, ele fica mais excitado, mais agitado, você tem que prestar atenção nisso. Se ele tiver um desses comportamentos que eu citei agora, não é aconselhável você colocar outro animalzinho, ainda mais no ambiente dele, ele pode ficar super estressado. Porque a reação pode ser inúmeras, ele pode ser muito carinhoso com o filhote que você acabou de comprar, introduzir na vidinha dele, né? Ele pode ficar lambendo, brincando e interagir, porque eu tenho cães aqui que adoro, e quando chega um membro novo, eles se divertem, ele fica pra lá e pra cá, parece que ativa até aquela coisa que os filhotes têm, né? De serem divertidos e brincalhões, acaba ativando isso num adulto que tá aqui. Mas tem cães que ficam deprimidos, que são cães muito ciumentos, também tem algumas cães aqui, que ficam chorando. Tem algumas cadelinhas minhas, que quando o Anthony chegou nas nossas vidas, e aí ele chorava, né? Aquele choro de recém-nascido mesmo, ela ficava chorando, ela ficava assim, fazendo aquele movimento, eu achava que eu entendi que ela pensava assim que era um filhotinho novo, né? Então ela ficava triste, até com o choro dele, e aí foi se acostumando. Do modo geral, foi muito tranquilo, porque meus cães, graças a Deus, são muito dóceis e são muito adaptados, né? A outros cães, até porque aqui a gente convive com vários. E também outra raça, porque agora a gente cria os pites alemão. Mas você tem que observar isso, seu cão, ele pode ser tanto agressivo, quanto carinhoso, quanto medroso, né? Então tem que ver essa reação do seu cão, que vai ser muito importante nessa primeira adaptação. Então, os filhotinhos, eles são muito serelepes, de uma forma geral, né? Eles são muito felizes, eles querem queimar a energia, então eles são brincalhões. Eles não têm um senso assim de restrição, eles não sabem o que pode ou não pode fazer, eles estão descobrindo. Assim como um bebê humano não tem medo, se você deixar, ele pode cair de uma altura muito grande, porque ele ainda não tem essa experiência de ver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. O cão, a mesma coisa. O cão, ele não tem esse senso de responsabilidade para fazer algumas coisas. Então, a responsabilidade é sua sobre esse animal que chegou agora. E por ele ser muito alegre, como eu comentei, ele vai procurar interagir com esse cão que você tem em casa. Ele vai ficar puxando o rabinho do cachorro, ele vai querer brincar com os brinquedos do cachorro adulto, aí ele vai correr pela casa, ele não vai ter limite para ele, né? E isso é muito legal, mas pode ser muito ruim se o seu adulto não aceitá-lo de uma forma agradável. Porque aí, com certeza, vai ter briga. Então, só faça essa socialização quando você estiver perto. Vários especialistas aconselham o seguinte, quando você compra um filhote, o ideal é não levá-lo direto para casa, fazer esse encontro desses animais. Por exemplo, no térreo, no play, desceu do prédio, está lá no play, aí você pega já o adulto que você tem, chegou com aquele filhote, bota para cheirar e depois leva os dois juntos para casa. Só que a gente sabe que isso é muito difícil, né? Você adquirir um filhote e você vai partir para casa. Então, sabendo disso, uma dica legal é você não deixar solto, o filhote solto, para ele não extrapolar os limites daquele cão adulto, que ele já impôs limites pela casa. O sofá já é dele, ele pode ser ciumento com vocês, os brinquedinhos dele, vasilha de água, comida, então tem que prestar atenção nisso. Então, deixa o filhotinho separado e de vez em quando você vai apresentá-lo e associar essa presença do novo filhote com uma sensação agradável para o adulto. Então, elogie bastante o adulto, faça muito carinho, converse como se fosse uma criança, fala, olha filho, olha o bebezinho, aí vai lá e dá petisco para o adulto. Olha, toda vez que ele me mostra esse filhote novo, eu ganho petisco, eu ganho atenção, eu ganho carinho e aí deixa o cão lamber, cheirar, né? E se acostumando com o cheirinho dele, do novo cãozinho, né? Outra coisa legal também é comprar tudo novo para o novo filhote, tá? Não arrisque pegar um brinquedo lá do seu cão, aquele brinquedo que ele mais gosta e dá para o filhotinho, que chegou agora. O cão que já está há mais tempo pode não entender isso como uma forma agradável, ele pode estar perdendo a atenção, perdendo os brinquedinhos dele. Então, compre brinquedos novos para o filhote e aproveita também e compra uns novos brinquedos para o adulto. Então, ele vai, olha, a chegada desse cãozinho me trouxe até mais brinquedo, me trouxe petisco, me trouxe ossinhos, coisas agradáveis. Até mesmo para eles não disputarem pelo mesmo brinquedo, tá? As pessoas também só se preocupam com a vasilha da ração, né? Porque a gente já sabe que tem dois membros agora na família, então uma vasilha de ração para cada um, eles não podem comer junto para não disputarem alimento, tá? Porque aí pode ter reações agressivas, eles podem brigar e também evitar comerem próximos, tá? Coloca alimentos separados para que um não ficar com ciúme do outro e achar que o outro pode comer a comida e comer muito rápido. Os filhotes, quando eles saem assim com aquele instinto bem primitivo do canil, né? Seja de onde você pegou aí, eles comem muito bem e muito rápido, né? Eles têm um apetite mais intenso, até porque eles estão queimando calorias. O adulto não, às vezes o adulto você está em casa e deixa a ração disponível, que é errado, que eu já falei várias vezes aqui, mas às vezes ele come de uma forma lenta. Então ele pode querer comer rápido com ciúme, porque chegou um novo animal e tem um alimento. Outra, eu falei sobre a vasilha da ração, né? O que as pessoas não fazem é dar vasilha à água, principalmente aquelas pessoas que usam bebedouro de bilha, né? No caso dos cheats, por exemplo, que eu crio aqui também. Então eu já entreguei filhotinhos na casa de clientes que eu... Aí eu pergunto, e aí? Comprou o bebedouro de bilha? Porque quando eu vou entregar pessoalmente, eu quero olhar o bebedouro para saber se o bebedouro está saindo bastante água e por isso que eu aconselho um modelo específico e tal. Aí eu já me surpreendi pessoas falando assim, não, não comprei não, porque eu tenho o outro cheats e ele já usa, então ele vai beber naquele bebedouro. Errado, pessoal, compre outro bebedouro. Porque lembra, tem que deixar o filhote em um espaço separado e depois ir apresentando. Até porque o filhote, ele não vai poder ficar solto na casa, porque ele está fazendo o adestramento, né? De fazer xixi e cocô no lugar certo, então ele pode ficar solto. Então ele vai ficar em outro cantinho com outra vasilha de ração e com outro bebedouro. Depois que eles estiverem soltos juntos pela casa, mesmo assim, mantenha dois bebedouros. Porque quando eles forem amigos e correrem lá pela casa, brincando, que aí já está na fase divertida, eles vão sentir sede, vão beber praticamente ao mesmo tempo e aí eles não vão disputar, né? Cada um vai beber no seu bebedouro sem precisar aquela disputa, principalmente na hora da sede. Isso não é saudável, tá? Então, dois bebedouros. A gente está falando aqui sobre comportamento assim, mais de agressividade, né? Que você tem que tomar cuidado, porque como o filhotinho é muito sensível ainda, se uma mordida do cão adulto, se acontecer uma mordida, pode acontecer uma fatalidade, né? Mas também eu já vi casos de adulto se deprimir demais com a presença do novo integrante, né? Desse filhotinho. Então preste atenção também isso, porque depressão no animal causa alguns sinais clínicos, pode ter algumas patologias, né? O animal para de comer, começa a ficar bem apático com a presença daquele novo filhotinho. Por isso é importante analisar primeiro. Você realmente precisa de um outro filhotinho? se você acha que ele está só, mas será que ele quer... Porque os animais, de um modo geral, né? Não só o cão, o gato, o macaco, outros animais. Eles estabelecem uma ordem ali, familiar. Tem animais que ficam como se fosse o líder da matilha, né? Com o cão a mesma coisa. Então, se o seu cão, né? Ele já é até como se fosse o líder. Eu conheço situações de cães que estabelecem ordem com os humanos. Ele não tem o humano como integrante da matilha dele. Ele tem como líder. Então ele faz tudo. É aquele cão que faz tudo e que não deixa o humano fazer nada. O tutor dele não consegue nem dar um banho. Então esse cão, imagina quando tiver um outro filhotinho, né? Ele vai ter esse instinto de... Ah, eu sou o líder aqui, não posso perder. Então ele bate toda hora. Tem que prestar bastante atenção com isso. Geralmente isso acontece mais quando tem mais de um cão, né? Você tem dois, três e vai colocar mais um. Tem sempre um lá que é o líder. E é esse que você tem que prestar atenção. De novo sobre a comida. Você tem um cão que come já... Ah, Leonardo, eu dou uma marca X adulta, né? Eu compro a ração adulto. E agora? Eu comprei um filhotinho, ele vai comer ração de filhote até chegar a 10, 12 meses. Vou colocar até uns 10 meses. E aí? Porque aí agora eles são amigos, eles ficam soltos pela casa, mas o adulto tá comendo a ração de filhote, filhote tá comendo a ração do adulto. Se tiver que fazer alguma mudança, faça a mudança no adulto. Pega a ração do adulto e troca pela de filhote, tá? Então os dois vão comer por um tempo filhote. Ações pra filhote. Não deixe o filhote comer a de adulto ainda. Ele pode até se engasgar com... Geralmente a ração de adulto é um pouquinho mais grossa. E não tem tantas proteínas quanto tem na de filhote. E o filhote precisa de muita proteína porque ele tá em pleno desenvolvimento. Então eu já aconselhei assim, não tem jeito de separar, eles estão agora soltos, são amigos, você sai pra trabalhar, então bote pros dois filhotes, tá? Aí quando aquele cachorrinho lá pra 8, 10 meses se tornar adulto, pronto. Agora os dois voltam a comer a ração de adulto. Outra coisa importante, você pode até repreender quando você vê o adulto tentando brigar com o filhotinho. ou o filhotinho latindo, esticando e implicando com o adulto. Você pode falar, vamos supor que é o Bob lá implicando com o Max. Aí o Bob é o filhotinho, tá lá, não sei o que, você... Bob não, chama pra cá, mas sem excesso, tá? E aí o Max adulto tá lá batendo briga pra mostrar que você... Briga que eu falo é só verbalmente, tá? Pra mostrar que você ficou triste, ó, não pode, porque às vezes você tem que repreender mesmo, porque senão eles podem se machucar, né? Pode ser uma... como eu falei antes, pode acontecer uma fatalidade. Mas não faça isso com muito excesso e não agrida o animal, tá? Se você bater no adulto, por exemplo, ah, pegou alguma coisa, eu já tive uma cliente que usava uma folha de jornal, eu falo, Leonardo, mas eu uso uma folha de jornal enrolado, mas tá agredindo do mesmo jeito, tá tocando na pele dele, tá sendo uma agressão do mesmo jeito. Não faça isso, porque você vai só instigar, né? Ele vai começar a relacionar, ó, toda vez que tem esse filhote aqui, ele acaba me batendo, né? Antes disso não tinha ele, eu não quero esse filhote aqui, então ele vai ficar... Você vai potencializar essa implicância dos dois aí, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica, mais um vídeo aqui pro canal. Esse vídeo eu fiz porque vocês mesmos estavam pedindo, tá? Então faça o favor pra mim, quer me ajudar? A gente já tá com 70 mil inscritos, vamos... Vamos, se Deus quiser, chegar aos 100, tá? Então se inscreva aqui no canal, já vi que muita gente assiste e não se inscreve. Gente, é muito fácil e é gratuito. Você vai achar uma palavrinha aqui embaixo, inscrever-se, clica nela, depois clica num sininho pra ativar as notificações. Pronto! Não precisa pagar nada, não precisa fazer nada. Toda vez que eu colocar um vídeo, você vai ficar sabendo, tá? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Se cuidem aí na quarentena, tá? Tchau, pessoal!